Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. E o Brext, galera? Sabe o que é o Brext? Brext é a saída do Reino Unido, da União Europeia. Eu lembro, na época do primeiro referendo, quando o Reino Unido decidiu sair do conjunto lá da União Europeia, e o nome do referendo era esse Brext. E é isso, o título dado por ele. E eu fiz um conteúdo a respeito disso lá no começo do canal, e teve algum tipo de alcance, até positivo, em virtude do tamanho do canal naquela época. Teve um certo retorno de audiência, porque era o assunto do momento. O Reino Unido ia deixar a União Europeia. Era um negócio até impactante. Era a base da União Europeia, junto com o Reino Unido ali, e eles vão abandonar. O que está por trás disso? Então eu fiz o conteúdo e meio que direcionei vocês, com as dificuldades que eu tinha na época, entender que era uma grande conspiração. E isso fica claro. Era uma conspiração organizada por alguns poderosos ali, que queriam restaurar um grande império do passado. Seria aquele império saxão, em trabalho em conjunto com os sionistas. Então para eles era essencial voltar a ter essas glórias do passado, e para isso eles tinham que sair da União Europeia. Um dos critérios era esse. Abandone a União Europeia, para enfraquecer esse império que está se formando aí, e ao mesmo tempo fortalecer o outro lado, que é liderado pelos Estados Unidos, e se tornar aquele grande império, império concorrente. Só que não pegou muito bem, porque a ferramenta que eles usaram para chegar nesse Brexit aí, para abandonar a União Europeia, foi através de fake news. Basicamente, o Reino Unido precisava do apoio popular, porque aí tem uma democracia um pouco mais forte, porque o povo é consciente e cobra dos seus representantes. Então precisava do apoio popular para não simplesmente fazer uma coisa autoritária, e aí tem rejeição da opinião pública, e tem algum tipo de revolta. Então eles tiveram que manipular a massa em seu favor. Então eles convocaram o referendo, e aí eles abusaram. Provocaram lá uma grande campanha de manipulação de opinião pública, através de muita fake news alarmista, com um monte de notícia falsa lá, para induzir o povo a ficar meio em pânico, meio em choque. Então a galera achava que tinha que sair da União Europeia, que isso era um mal para a Inglaterra, para o Reino Unido. E também teve aquela questão do discurso falso, de patriotismo, nacionalismo. Isso tem um apelo com a população, e a galera foi sendo induzida. Então foi o primeiro grande teste de manipulação de massa nessa forma moderna aqui. No passado eles usavam muito líderes populares e a mídia. Mas hoje a mídia se modernizou muito com a internet, e eles tiveram que se adaptar. E funcionou. Funcionou perfeitamente. Com esse monte de fake news alarmista, discurso falso, nacionalista patriota, a galera foi em massa votar a favor do Brexit, que era a separação da União Europeia. Só que, cara, depois a galera vai entendendo que tem alguma coisa errada. Fomos manipulados. Fomos induzidos ao erro. A galera lá é consciente. Tem um nível intelectual e cultural um pouco superior do brasileiro. E perceberam que foram enganados. E agora eles estão voltando atrás. Desde a aprovação desse referendo, a União Europeia tem tratado com o Reino Unido de uma maneira um pouco desenegante. Eles querem se separar? Vai enfraquecer o bloco? Não tem problema. Só que é o seguinte, sem axé. É sem conforto, sem massagem. Vai ser pau! E a Inglaterra não tem como se sustentar fora da União Europeia. Os Estados Unidos, que é onde está o grande império de agora, não vai ficar bancando a Inglaterra. Os antigos jogadores de poder que tinham na Inglaterra, que manipularam toda essa conspiração, eles queriam voltar ao jogo se aliando aos americanos. Mas os americanos não fazem questão de ter mais novos jogadores e dividir o poder com ninguém. Eles queriam explorar. Então a ideia deles é o seguinte, é fazer com que o Reino Unido abandonasse a União Europeia para enfraquecer o movimento daquele império e ao mesmo tempo fazer com que a Inglaterra se submetesse a eles. A ideia era essa. E aí o povo percebeu que foi enganado. Porque não tinha vantagem nenhuma se separar da União Europeia. A União Europeia hoje é meio que controlada pelos alemães. Mas ainda assim, está próxima ali. São nações próximas. Mas tem uma relação mais íntima. O Reino Unido com a Europa em peso ali. Muito mais do que eles têm com os Estados Unidos. que era uma colônia deles e que hoje é um grande império colonizador. Se você parar para ver, as grandes colônias do Império Britânico foram roubadas pelos Estados Unidos. Olha a Austrália. A Austrália é como se fosse uma base avançada dos Estados Unidos. Olha o Canadá. O Canadá também é uma base, é um quintal dos Estados Unidos. Então, cara, eu fico pensando ali. O povo acordou. Então o povo hoje está se revoltando contra até o seu próprio parlamento, no caso da Inglaterra, porque eles não querem mais o Brexit. Eles sabem que foram enganados. Sabem que foi uma grande conspiração para manipular a opinião deles. E agora eles querem voltar atrás. O povo quer. Apesar da primeira ministra lá do Reino Unido estar tentando organizar a situação para conseguir empurrar o Brexit de qualquer jeito, não vai passar. o povo não quer. Vai ter até agora uma manifestação popular por esses dias a favor de um novo referendo e você vai perceber que a grande massa não vai mais ser iludida tão facilmente com fake news e discursinho falso. Mas é o seguinte, é o povo de lá. Está certo que funcionou a manipulação? Funcionou. Tanto é que eles foram aperfeiçoando e aplicaram esse tipo de manipulação de massa em outras situações, como foi as eleições nos Estados Unidos e a própria eleição aqui no Brasil. Foi o mesmo esquema para induzir a massa em seu benefício. A galera foi conduzida e nem percebeu. Só que lá a galera depois percebeu, ainda que com um pouco de atraso e um pouco de prejuízo, mas há tempo de corrigir. Aqui no Brasil a galera está batendo palma ainda para o mito. Acha legal adorar o Trump e tal, mas lá a galera já se ligou que os caras trabalham muito a mente. Muito mesmo. Faz você cometer erros achando que é legítimo, que está certo, que é justo e não é bem assim não. Quem tinha que estar tendo esse tipo de consciência hoje era o brasileiro. O brasileiro tinha que estar se revoltando porque foi enganado durante a eleição. Era tudo feito em news. Pega madeira de piroca, cartilha gay, nióbio e está vendo que agora não é bem assim não. Nacionalismo? nacionalismo entregando tudo para os gringos? Como assim? Que patriotismo é esse? Um país forte abrindo as fronteiras para os caras virem fazer o que quiser aqui dentro? Espera aí, tem alguma coisa errada. Mas é uma nação independente. Independente? É sendo colônia dos Estados Unidos? Vocês foram enganados na eleição. Quero ver se vai demorar muito para a galera se revoltar. Lá na Inglaterra a galera se revoltou já. Se revoltou e está cobrando os políticos que eles revertam a manipulação que ocorreu no passado. Valeu, galera. Ah, e é mais uma conspiração confirmada por mim, hein? Eu falei. O Brexit era uma conspiração. E agora o povo entendeu e está voltando atrás lá. Conspiração confirmada. Mais uma. Acertei mais uma? Parai, eu sou foda mesmo, né? e aí e aí e aí eu sou foda e aí